Olá, estudantes! Vamos começar mais uma semana com as nossas atividades de inglês. No primeiro exercício aí, para o primeiro e segundo ano, nós temos Write the word under the pictures. E aí vocês estão vendo que tem figuras relacionadas ao vocabulário de school objects, os objetos escolares que nós trabalhamos. Então, os objetos que nós temos aí, que tem na caixinha o nome, vocês vão pegar esse nome e escrever embaixo do objeto que corresponde. Então, nós temos Vocês podem repetir quantas vezes for necessário. No exercício número 2, nós temos Draw, que é o quê? Desenhe. Vocês estão vendo aí que tem uma caixa com o desenho de um pencil case. Vocês vão desenhar aí todas as coisas, né? Todos os objetos que vocês costumam ter dentro do pencil case de vocês. Tá bom? Para quem não tem pencil case, pode ser o que carrega, né? Para... o que utiliza para levar esses materiais para a escola. No último exercício, nós temos um word search, que é o quê? Um caça-palavra. E esse caça-palavra está associado a esse vocabulário de school objects. Então, vocês vão olhar as figuras que aparecem aí embaixo. Vocês vão lembrar, nossa, como é que é essa figura mesmo em inglês? E vão procurar o nome dessa figura dentro do caça-palavra. Beleza? Então, that's all for now. Só temos isso por hoje. See you next week. Vejo vocês na próxima semana. Have a nice day. Tenham um ótimo dia.